Quer falar alguma coisa aí, Melantes? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. É só pra comentar aqui, né, um detalhe. Pra essa semana e a outra, o conteúdo abordado aí vai ser sobre hidroquímica, né? Hidroquímica. Aí o Berg vai estar falando sobre esse assunto, né? Dessa semana e da outra. Aí mais adiante a gente vai abordar aí sobre teste de bombeamento, né? Que é de produção, teste de aquifra, mais à frente. Então é com o Berg aí. Fala aí, Berg. Então, pessoal, boa tarde aí a todos. Aos que vieram e aos que não vieram, né? Que vai ouvir aí depois. A intenção aqui, então, é dar continuidade aí aos tópicos de hidrogeologia. Mesmo tendo essa interrompida, como o Eliseu falou aí, né? Mas logo, logo a gente vai voltar com a questão dos testes de bombeamento. Mas até esse material ficar preparado bacaninha lá, a gente vai continuar aqui com... Continuar não. Então, ver a parte que a gente viria lá para o final do curso, talvez, de hidroquímica. Entendeu? E essa parte de hidroquímica aqui, só falando para vocês, é bem abrangente no curso da... No curso de hidrogeologia ou no campo da hidrogeologia. É muito abrangente. Esse curso aqui, na verdade, a gente vai ver como um tópico da nossa matéria de hidrogeologia, mas isso aqui é um curso, isso aqui é um... Tem pano para manga. Então, eu poderia aqui rapidamente separar essa hidroquímica aqui em três tópicos principais que ela tem. Eu até trago aqui na minha introdução, que é com relação à qualidade das águas subterrâneas, com relação à potabilidade, né? A questão de poluição, contaminação em si. Tem a questão do estudo da hidroquímica para poder você entender ali os tipos de águas diferentes que você tem, paraquíferos diferentes, né? Que são provenientes dessa característica que a água tem, de dissolver os minerais ali, de repente, e ter características diferentes a partir da rocha, né? Que são diferentes. A gente sabe muito bem que os ambientes geológicos aí são diversos e, de repente, a qualidade da água também são diversas. Então, esse tipo de água, que não tem a ver agora com potabilidade em si, qualidade no sentido de poluição, contaminação, o que eu estou falando aqui é de tipo de água, com relação aos íons, né? Que constituem aquela água. É um outro campo da hidroquímica, onde você vai estudar as interações da água com a rocha e entender ali, de repente, o tempo de residência da água naquele aquífero, que te aponta para outras coisas, inclusive, outros tópicos, inclusive, o assunto de recarga de água subterrânea a partir do estudo hidroquímico, né? De confirmar estudos de geometria de aquífero e de hidrodinâmica até, a partir de resultados de hidroquímica, por que não? Tem todo esse campo aí também. E o terceiro que eu falei aqui que poderíamos separar aqui a hidroquímica é da própria vulnerabilidade, né? Que tem a ver agora com a vulnerabilidade natural que o aquífero tem de ser contaminado. pelas várias condições, situações que ele oferece. Esse assunto aí, depois vai ser abordado aí no momento certo. Hoje aqui, em termos de noções de hidroquímica, a gente vai caminhar aqui a nossa aula de hoje para essa questão aí de você ter uma forma de classificar as águas no ponto de vista iônico. Iônico. Eu tenho lá os vinhos principais em uma análise química e vou trabalhar eles aqui agora para entender que tipo de água eu tenho aqui nesse aquífero, que tipo de água eu tenho naquele outro aquífero e tal. E você vai vendo que eles são bem diferentes, né? De acordo com essa característica dos vinhos principais que cada um tem diferente uma da outra em termos de aquíferos. Aqui, né? Na minha introdução, eu trago aqui o seguinte. E a disponibilidade dos recursos hídricos e subterrâneos para determinados tipos de uso depende fundamentalmente da sua qualidade fisico-química e biológica. Aqui, em um dado da ANA, não está nem tão atualizado ali, a ANA 2009, dizendo aqui os setores mais importantes de consumo de água subterrânea. Para você ver aí que, assim, vale a pena entender que tipo de água que a gente tem, porque de acordo com o uso, você pode ou não estar aplicando aquela água ali. E aí, são os diversos usos que a gente já, de repente, nas aulas iniciais com o professor Eliseu, aí vocês viram. Aqui estou trazendo alguma informação com relação aos diversos usos, que é o quê? A irrigação, né? O abastecimento público, dessedentação de animais, agricultura, consumo industrial, esgotamento sanitário, outros aqui também, tem até alguns não declarados aqui. Então, assim, esses diversos usos vão estar ali, dependendo, é claro, da aplicação ou não daquela água, de sua qualidade, né? A gente tem que ver essa questão da qualidade. Então, como está falando de qualidade de água subterrânea, está tudo a ver com a hidrogeologia, está no nosso campo, então é interessante para a gente, a gente tem que ter o olho especial em cima disso aí também. Então, aquilo que eu comentei ainda agora, não vou nem ler aqui para vocês, mas o estudo da hidroquímica ou hidrogeoquímica, a finalidade que a gente pode separar em três grandes campos aqui, essa que trabalha aí, os tipos de água com relação à parte iônica, né? A parte, digamos, não é que eu posso falar natural, não, mas esse é o resultado da interação água-aquífero, água-rocha, quer dizer, você tem ali como estudar aquilo lá e classificar e caracterizar esses aquíferos, mas também tem a questão da qualidade da água, que é esse segundo tópico aí, visando o quê? A potabilidade para consumo humano, visando se aquela água está boa de sais no sentido de sódio ou até mesmo condutividade elétrica para uso na irrigação industrial e por aí vai. Tem esse outro campo e tem o da vulnerabilidade natural dos aquíferos, como eu já comentei aqui ainda agora. Só que, assim, quando a gente fala de hidroquímica e agora eu vou ter aqui como avaliar esses parâmetros químicos, a gente tem que entender que tudo começa, tudo começa, quando eu falo de hidroquímica, é aonde? Na coleta daquela água para a amostragem, quer dizer, uma amostragem daquela água para envio para um laboratório, onde vai ser gerada a análise físico-química daquela água e aí sim, os dados que você tem em mãos vão ser avaliados com relação àqueles valores que você obteve para aquela água. Então, tudo começa aonde? Na coleta. Então, falar de hidroquímica, a gente tem que saber que começa na amostragem de água subterrânea. E, claro, como é que você amostra uma água subterrânea? A água subterrânea, a gente sabe que o principal acesso a ela é a partir de que? De poços perfurados, poços profundos ou poços rasos, mas poços perfurados. É claro que temos ali água subterrânea, podemos vir da nascente, naturalmente ali, mas normalmente a gente vai estar trabalhando com água subterrânea proveniente de coletas em poços tubulares. Então, está aqui, né? Normas gerais para amostragem de água subterrânea para análise de hidroquímica é o quê? É uma coleta de porção representativa para análise. Quando eu falo assim em porção representativa, é o volume, né? Que você vai estar mostrando ali, se vai dar ou não, a quantidade em ml mesmo, meio litro, um litro, três garrafinhas de um litro ou então dois litros, dependendo do parâmetro que você vai analisar, o laboratório ele pede um volume de amostragem que seja representativa. Entendeu? O número de amostras e a frequência de amostragem depende da finalidade do estudo. Aqui, né? Agora, essa frase aí dava para a gente puxar para assuntos diversos e um que lembra muito bem a gente aqui, vocês vão aí cada vez mais ver a importância desse estudo para nós, na Engenharia de Minas e aqui no Espírito Santo, é essa questão que a gente tem aqui do monitoramento da qualidade das águas nos aterros industriais de LBR, das Lamas Abrasivos aí, ou até mesmo o monitoramento dos passivos ambientais que são aqueles depósitos de lama abrasivos anteriores aí, que hoje em dia em termos de licenciamento de aterro e até mesmo para poder você conseguir manter um depósito de lama desse, um passivo ambiental desse no local, né? Dependendo da área e das condições que você tratou ali com o IEMA, você vai ter que estar entrando ali nessa questão da amostragem, né? Da análise química, da interpretação hidroquímica do que está acontecendo ali com a qualidade daquela água no entorno daquele depósito de lama abrasiva. E ali aparece essa questão da frequência da amostragem, porque quando a gente fala em monitoramento da qualidade da água, não é a partir de uma amostragem só, né? Ali a gente vai ter para um mesmo ponto amostragem diversas ao longo do tempo. E aí vem aquela frequência, talvez três meses ou seis meses ou um anual, vai depender muito da fase do estudo e dos parâmetros que está sendo analisado ali. Deve coletar amostra de um poço após alguns minutos de bombeamento do mesmo. Isso aí é uma outra regra, outra norma. O que é isso? Você não pode chegar assim no poço, vou tirar uma água para amostrar e levar para o laboratório, liga a bomba e já pega aquela primeira aguinha ali como representativa e leva para o laboratório, né? Isso aí é um erro de amostragem. O correto é você bombear por alguns minutos até acontecer o que a gente chama de esgotamento do poço, o que significa? É você agora ter realmente saindo ali na boca da torneira ou da mangueira que está bombeando do tubo, você ter realmente ali agora uma água que represente a água retirada da formação rochosa, da formação aquífera, vindo lá do aquífero e não o que está ali já um pouco parada há alguns dias, às vezes, é isso que complica água parada ali na tubulação, na caixa d'água e tal. Tem que ver essa questão aí antes de coletar também. As amostras devem manter suas características inalteradas e aí vem as orientações de laboratório para colocar no gelo, né? Garrafas em caixas térmicas ou até mesmo colocar um solvente ali, um produto para poder manter algumas características da água até, da coleta até o laboratório, né? Tem toda uma questão de você trabalhar, mas isso tudo é com relação ao tipo de parâmetro que está sendo querendo analisar naquela água. O que você está coletando é água, porém, o que você vai estudar em termos de parâmetros vai nortear alguns procedimentos aqui, né? Pode deixar mais simples ou até mais complexo, né? No momento da amostragem. cada amostra coletada deverá ser acompanhada de uma ficha de identificação, é claro, para poder você saber de onde foi tirada aquela água e ter toda uma, uma, deixar amarrado ali, né? O material que eu vou ter depois para o laboratório me emitir, que é um laudo e eu saber de onde aquilo ali realmente foi retirado, que poço, qual hora, qual dia, aquele negócio todo. Vou ter uma observação aqui, ó, a coleta de amostras de água é uma das mais importantes etapas para a correta interpretação hidroquímica, pois dela depende todas as etapas subsequentes. Ou seja, se a tua análise química vai sair com qualidade, né, os resultados, é claro que o laboratório tem que se garantir lá nos seus procedimentos e tal, mas, se você tem todo um laboratório, né, que trabalha sério e que tem todos os procedimentos adequados, mas chega a uma amostra não representativa, uma amostra com suas características inalteradas, de pouco vale todo aquele critério que o laboratório tem se a amostra vai chegar lá, digamos assim, meia boca, né, capenga, no sentido de realmente ter sido feito um trabalho sério também na, já na amostragem. Aí, aqui eu trago um tipo de coleta, né, os equipamentos específicos para poder você coletar água em poço tubular profundo. Como a aula não é de tipos de coleta, não é de amostragem, eu vou até passar mais rápido aqui, isso aqui, né, se for o caso a gente voltar a falar sobre coleta, né, a gente mostra aí vídeo, mostra outras, outros assuntos interessantes da parte de coleta, né, mas, fica aqui no slide para vocês lerem, de repente, se for o caso a gente conversar futuramente aí em seguida com relação a coleta de água subterrânea, a gente conversa, mas, precisamos caminhar aqui para a questão realmente do, da, da classificação, né, dos tipos de água aqui, qual é a proposta da nossa aula de hoje. Então, olha só, as, os principais propriedades e constituintes que se tem numa água subterrânea, né, a água, subterrânea ali, ela, não somente subterrânea, né, mas, até da chuva, por mais que há água pura, no sentido literal, não tem, toda água vem ali com uma, mistura, digamos assim, vem carregando algum íon a mais ali que não deixa ela, de repente, classificada como água pura, né, na natureza não existe essa água pura, onde sua, sua, como é o nome, você bota lá o H2O, né, que ela venha sozinha ali bonitinho, sempre vai vir com algum íon a mais ali, com algum, é, alguma, alguma, algo dissolvido ali, algum soluto, solvente, né, essa linguagem aí da, da química, né, eu nem, nem vou trabalhar muito isso aqui, que não é muito o foco da gente, a gente também nem tem essa base toda, entendeu, mas eu digo assim, que a água, ela, ela não vai estar na natureza purinha, purinha, como você, né, sabe que ela poderia ser a água, ou a H2O ali, em termos de moléculas, né, porém, porém, por ela ser um solvente mais abundante, né, com grande facilidade de dissolver e reagir, você sempre vai ter algum íon ali carregado nessa água, e aí, né, a gente está falando aqui de água subterrânea, água que percola numa rocha, então, dependendo do material que ela percolou ali, ela vai estar trazendo alguns íons como esse que vocês estão vendo aí, ó, vamos dizer que a água está lá percolando o plagioclásio, mineral plagioclásio, ela vai vir, né, a dissolver o potássio, o cálcio, né, você vai encontrar isso aí com potássio, não, aqui é o NL sódio, né, ou sódio, o sódio e o cálcio vindo do plagioclásio, a orblenda aqui, ó, aí vem o sódio, o cálcio, o magnésio, da calcita vem o cálcio, né, com pressão ali, da musculhida assim, aí agora sim vem o potássio, da biotita vem esses, o potássio e o magnésio, vocês estão vendo aí que a água, ela vai estar sempre, né, carregando com ela essas informações iônicas provenientes da interação da água com com o aquífero. Como características físicas encontradas na água, né, você pode estar retirando dela ali, informações do tipo de temperatura, da condutividade elétrica que ela tem, da cor, tem aparelhos que embedem tudo isso aí, o odor, turbidez, os sólidos em suspensão, sabor, e acordo com essa interação água-aquífero, né, e o que ela carrega ali de sais e gases, você pode ter ali o que, uma água típica de NACL, no caso aqui, a fórmula química, né, cloreto de sódio, o sabor, claro, vai estar salgado, né, onde prevalece o cloreto de sódio aqui, na água, ela vai ter um sabor salgado. Aí você vai andando aqui, ó, se a água, ela é rica em sulfato de sódio, ela vai estar ligeiramente salgada. Se ela é uma água tipicamente bicarbonatada, sódica, ela vai ser uma água ligeiramente salgada, a doce. Ah, mas a minha água, ela é tipicamente cloretada cálcica, aqui, ó, já pulei um pouco aqui, ó, cloretada cálcica, né, vamos ler assim, cloreto de sódio é uma água que tem uma característica cloretada cálcica, ela vai vir o que? Em termos de sabor, fortemente amargo, e por aqui vai mais, né, desde águas salgadas até, a gente encontra aqui, entendeu, amargo e doce, picante, né, até picante tem aqui, água que é rica em gás carbônico, né, você vai ter essa característica aí em termos de sabor. Agora, e aí a gente está direcionando bem para o que a gente vai ver hoje aqui, é o seguinte, quando você coleta uma amostra de água e leva para o laboratório, vocês vão ter como resultado ali um laudo aonde vai vir várias, várias informações com relação a parâmetros físico-químicos encontrados naquela água, né, dependendo do, da proposta que você pediu para o laboratório, ele pode analisar só os constituintes iônicos principais, ou pode fazer uma, uma análise completa, né, de íons, e ali vai vir íons principais e secundários, metais, né, vai vir várias informações ali, eu até tenho uma, uma, uma ficha aqui de análise química para a gente abrir, vocês vão ver aqui os tipos de análise que se, que se tem em uma ficha de análise físico-química, mas aqui eu quero que vocês já batam o olho aqui e guardem isso para vocês, que como constituintes principais, a água subterrânea ela traz, como cátions, o sódio, potássio, cálcio, magnésio, ferro, e como ânions, né, principais, o cloreto, o sulfato, bicarbonato, carbonato e o nitrato. Os demais, né, aparecem ali como secundários, né, que são inúmeros e em concentrações inferiores a 1% em relação aos anteriores descritos aqui como principais. E aí, como exemplo, tem o boro, o brometo, né, os compostos fenólicos, fosfato, manganês, sílica, zinco, cobre, entre outros que a gente vai ver aqui agora numa, numa ficha de análise química, fisico-química. Essa aqui ainda não é a ficha de análise fisico-química, não. Aqui que eu trago para vocês é o que vocês andaram vendo aí com o Hereseu no passado, perfil litológico e construtivo e tal, tem alguém construindo isso aí para entregar, até hoje, não sei, tem data para entregar aí, vocês estão construindo isso, já está, ou já entregaram, não sei. E ali, né, esses perfis a gente encontra também aonde? Disponíveis para alguns postos aí no Cadastro Nacional dos Seagas. Isso aqui é uma interface de uma pesquisa dentro dos Seagas, né, onde você tem aí o perfil litológico-construtivo de um poço e os resultados analíticos da última coleta. Aí tem aqui, ó, o parâmetro e o valor da concentração em miligramas por litro, né, aí está ali, ó, o cálcio, cloreto, gás carbônico, ferro total, potássio, magnésio, sódio, nitrato, nitrito, ah, tá, isso aqui é o nitrato em termos de de NH, é isso mesmo, é de NH e aqui o nitrato em termos de NO3, nitrogênio orgânico, pH, sulfato, sólidos dissolvidos, sólidos totais dissolvidos, a alcalidade total está aqui, né, um relatóriozinho que está lá no Seagas, para vocês verem e de repente tem essa informação também quando precisar de pesquisar a característica de água de algum aquífero e tal, vocês podem ter isso aí no cadastro nacional disponível para todo mundo aí, ó, dependendo da pesquisa onde vocês estiverem trabalhando, né, se essa informação for importante e aonde buscar, está aí, ó, o Seagas. Aqui eu trago, creio que está até no linkzinho aqui, está assim, cadê? aqui, uma análise fisico-química completa. Ela vai abrir aqui, ó, isso aqui, pessoal, é uma, só para frente de curiosidade, laboratório de caracterização de água, a gente está da PUC, PUC do Rio de Janeiro, é um laudo até recente, de 2019, aqui, não é tão velho, não, está vendo um ano e alguma coisa, novembro de 2019, aonde foi feita aqui uma análise completa no sentido de parâmetros fisico-químicos, né, os íons principais secundários ali e tal. Aí, olha aqui, a gente vai passando aqui, ó, e vocês vão ver, ah, tá, essa aqui já é a folha 3, vamos ver a primeira aqui, identificando aqui a amostra, né, identificação da amostra, P1, endereço, local de coleta, tipo, posto dublado, é claro que aqui está não informado porque isso aí é uma questão de privacidade de dados, né, tem essa questão também, tem muita coisa que é sigilosa e tal, mas aqui, para quem está fazendo a pesquisa, né, ele, em laboratório, ele bota lá uma, uma, um nome e que ele aqui tenha isso cadastrado e ele saiba, né, direcionar, identificar realmente de onde foi tirada aquela água. E aqui está os parâmetros fisico-químicos, físicos e fisico-químicos, né, típicos de uma análise fisico-química, aqui, né, eu não sei se eu disponibilizei esse laudo lá para vocês, é interessante eu colocar lá depois como material de apoio, né, para que vocês vejam os parâmetros normalmente avaliados numa análise fisico-química de água subterrânea. Está aqui, ó, os ânions, né, principais aqui, secundários, tudo junto, e aí a gente sabe qual é o que é principal, o que a gente, né, entende como principal, e é bom eu falar assim esses dados principais, porque quando a gente vai fazer aqui agora uma análise mediante alguns programinhas que vai fazer os diagramas de classificação hidroquímica, aí você tem que puxar esses dados, que eu estou citando aqui, como íons principais e tal, né, mas eles aqui, eles aparecem na sequência aqui como íons, cátions, e agora aqui os metais, né, os metais aqui, alumínio, bário, cobalto, vou deixar esse laudo aqui para vocês, para efeito de curiosidade, vocês dão uma olhadinha depois. É claro, se essa análise fosse realmente completa, teria outros tipos de análise que poderia ser feita, né, análise isotópica para ver essa questão de deltério, de oxigênio 18, o carbono 14, 13, que nem esse laboratório aqui faz, mas você poderia estar vendo essa questão da radioatividade também a partir de análise de coleta de água, mas assim, para efeitos de você caracterizar um aquífero e classificar o tipo da água, né, essa análise que é feita aqui nem é cara, é uma análise de 160 reais, 180 reais, você consegue caracterizar bem o seu aquífero, a sua água subterrânea por aqui, inclusive, saber se ela é potável ou não. A gente não vai conversar hoje sobre potabilidade, mas aqui também é, esse tipo de análise me encaminha para análise de potabilidade, inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, como conclusão de um laudo desse, sempre vem informações da qualidade daquela água, aí ele bota aqui, com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que se trata de uma água potencialmente classificável como mineral natural floretada, ele classificou a água aqui que tipo de água é e ainda com relação à potabilidade, entendendo que até água não é boa, potencialmente mineral ali, natural floretada. vou voltar aqui para a apresentação, e caminhando já para o objetivo dessa aula, que eu não queria deixar ela grande, e aqui eu vou realmente agora me dedicar a isso aqui em diante, olha só, a gente aqui agora vai entender o que se tem feito amplamente nas pesquisas de caracterização, de classificação de aquíferos, o que é que tem que ser feito de trabalho, documentos, que se apresentam para órgãos, que se apresentam para instituições públicas e privadas que têm interesse de entender que tipo de água você tem no aquífero, quais são os trabalhos iniciais ali que você tem para trabalhar a hidroquímica, para trabalhar os dados daquele laudo físico-químico ali, daquela ficha de análise físico-química, porque você tem aquilo ali, beleza, isso quer dizer o que além de que a água está nesse água potencialmente mineral, natural, floretada, o que é que tem a mais aqui? E aí, várias formas você pode trabalhar, de várias formas, uma das, e é o que a gente vai ver aqui, são os diagramas hidroquímicos, quais são os típicos diagramas hidroquímicos que se tem aí no mercado, tem vários, mas eu vou trazer aqui os principais, que são mais utilizados, e vou começar aqui a falar do diagrama de Piper com vocês, o diagrama de Piper, também conhecido como diagrama triangular de Piper, muito utilizado para a classificação hidroquímica pela dominância dos íons, cátios e ânions nas amostras, ou seja, naquelas fichas de análise que vocês viram ainda agora aqui, que eu mostrei, dali você tem como plotar nesse diagrama triangular aqui, o comportamento da tua água em termos de dominância iônica, aí ele separa cátios e ânions, e vai chamando a água ali agora de quê? A água pode ser de acordo com o Piper, e aí está aqui, esse triângulo, aqui no triângulozinho esquerdo, aqui, que eu estou com o mouse passando aqui, ficam os cátios, e aqui os ânions, os cátios principais aqui, que ele trata magnésio, cálcio, sódio, e o potássio, está aqui, e no triângulo da direita você vai ter uma relação iônica, aniônica na verdade aqui, com relação a quais ânions? Sulfato, cloreto, o bicarbonato, e o carbonato aqui também, você vai ter esses ânions aqui, interagindo em termos de maior ocorrência na água, dependendo da quantidade em miligrama a litro naquela amostra de água, ela pode ter, ser carregada em bicarbonato, e aí, se ela for fracamente de carbonato, ela vai estar aqui no zero, se ela for meio, vai estar aqui, se for muito, vai estar aqui, se ela não tiver bicarbonato, for mais cloretada, ela vai estar plotando aqui, entendeu? Isso aí, em termos de proporção, proporção aniônica, e aqui, proporção cateônica, e isso aqui, esse diamante do diagrama aqui, ele junta essas informações do triângulo esquerdo com o direito, e plota aqui em alguns espaços onde você agora vai ler, ler a água de forma ok, opa, se ela estava aqui em termos de ânions, cloretada, e aqui, cálcica, ela vai plotar aqui em cima, no ponto que você vai ter, que você vai ler que essa aí é uma água tipicamente cloretada, cálcica, entendeu? Sempre começando aqui do ano, na hora de ler, Aí está aqui, as águas, as características, ou seja, as faces hidroquímicas que você pode identificar no diagrama de Piper, se for lá em cima, nesses quatro grupos principais aqui, está aqui, um, dois, três e quatro, que tipo de águas são plotadas aqui nesse grupo um? Está aqui, águas sulfatadas e ou cloretadas, cálcicas e ou magnesianas. Bora dar uma olhada nisso aqui melhor. Eu estou aqui no um, olha só, no um, pode vir aqui para mim que eu vou estar falando, uma água sulfatada, olha só, cadê o mouse? Ela pode vir daqui para cá, né, sulfatada, sódica, não, desculpa, cloretada, ele está falando aqui, sulfatada e ou cloretada, ah tá, entendi, desculpa aqui, aqui nesse campo um, ela pode, ela vai plotar, vou até pegar aqui de repente, deixa eu ver, é aqui que tem, rapidinho, cadê? Quero que ele mostre aqui o, o, tenta dar um rabisco aqui, não tenho muito costume com isso aqui não, mas vou tentar dar uma rabiscada aqui, olha só, nesse campo um aqui do diamante de Piper, aí daqui, é o que ele chama de um, aqui, vai vir a junção de águas que podem ser sulfatadas, é o que ele está falando aqui, ou mesmo cloretadas, né, ela pode ser plotada aqui, e a outra parte, né, a junção vai ser o que? Uma, olha só, tá aqui, o campo para ele correr lá, tá aqui, ela pode agora se juntar com quem? Tem quais águas? Tipo cálcicas, tá ali, cálcicas aqui, tá vendo, cálcicas, ou magnesianas, olha só isso aqui, isso indo para lá também, cálcicas, ou magnesianas, e é claro, né, a gente vai ver, isso que vai me dizer, que tipo de água é essa, quando eu tiver aqui, pessoal, é, vou até mudar a cor, quando eu tiver aqui, o que? Plotada aqui, ó, as minhas águas, né, informações de minhas águas, aí eu vou ter aqui, um exemplo, se a minha, se a minha, eu tenho quatro amostras de água, certo? E obtive as fichas, e coloquei isso no, tem até que eu plotar manualmente, mas coloquei no programinha, que faz a classificação das águas, e aí ele pegou, e distribuiu essas quatro amostras, aqui ó, um, dois, três, quatro, em termos de ânions, colocou como cloretada, e em termos de, de cátions, colocou aqui como cálcica, ela se classificou ali como cálcica, então, essa minha água, naturalmente, ela é uma água o que? Cloretada, cálcica, essas quatro amostras vão estar plotadas aqui ó, necessariamente, elas vão estar plotadas aqui ó, nesse campo um, entendeu? Vocês vão ver, que, dependendo da quantidade de amostras que você tem, esse triângulo, ele pode ser completamente pintado, dependendo do tipo de aquífero, se ele tem, se ele foi amostrado ali em diversas partes do ano, se é um aquífero raso, que tem influência de chuva, que tem influência de, de rio, que tem influência de esgoto, que tem influência daquilo ou outro, ou seja, dependendo do aquífero, ele pode ser muito bem definido, como foi esse aqui agora, todo mundo, muito bem juntinho, mostrando que realmente aquela água, é um, é um aquífero, não é, que está ali ó, fechadinho, que o tipo da água, ela é realmente, essa em todo o seu, ao longo do seu aquífero, digamos que essas quatro amostras, seja uma, é uma coleta ao longo de uma área grande, num aquífero só, e aí você confirma, que aquele aquífero realmente, que aquela coleta de amostras, foi realmente daquele aquífero, e não teve mistura com o outro qualquer, então, a partir desse, desse diagrama de Piper, você começa a ver, né, os tipos de água, até mesmo aquíferos, possivelmente diferentes, né, aquíferos que tenham influência, de recarga, diferente, quando a gente fala de aquífero diferente, nada mais é o que, é a rocha, tudo bem que, a, que, a água está ali, não é, armazenada, mas também, de onde veio aquela água, de onde veio aquela recarga, a influência da recarga, também ela pode ser, é, detectada, a partir desse diagrama de Piper, aqui, então assim, não é, várias interações, a gente pode fazer com o diagrama de Piper, a gente vai começar essa aula aqui agora, a gente vai voltar a falar aqui, na sexta-feira que vem, mas hoje eu já trago para vocês aqui, uma atividade, que vocês vão construir, um diagrama de Piper desse, para uma quantidade de amostras, que vocês mesmos vão construir, a partir de um programinha, que eu vou mostrar aqui, programas que tem diversos na internet, vocês podem ficar à vontade, eu vou trazer hoje aqui para vocês, um que é o, um gratuito, entendeu, um programa gratuito, trazer ele como, como o nosso, é, programa, até porque, é, de fácil acesso, para instalar, vocês instalam aí em casa, logo, logo, e vocês vão, é, produzir aqui, a análise, é, uma, vou produzir aqui uma, nem relatório, mas, entenda como relatório, mas, uma caracterização, é, uma classificação hidroquímica, de um conjunto de amostras, que eu tenho aqui, para vocês trabalharem, mas, antes, vamos aqui, diagrama, diagrama, esse aqui é o diagrama de Piper, tem o outro diagrama, ah, tá, o próprio diagrama de Piper aqui, mostrando aqui agora, os tipos de águas possíveis, que eu nem li lá, né, todas, mas, olha só aqui, eu vou voltando, é porque aqui, ela vai, está trabalhando, todas as possibilidades, e aí, termina ficando confusa, e eu quero, que vocês, de repente, olhem, né, algo mais direto, não as, N possibilidades que tem, como foi esse número 1, né, olha só, águas sulfatadas, e ou cloretadas, cálcicas, e ou magnesianas, até você entender, o que está acontecendo ali, você só vai ver mesmo, quando você, bater o olho aqui, aí, aqui sim, aqui a gente pode analisar, esse diagrama de Piper, por amostras, ou até mesmo, por aquífero, digamos assim, por conjunto de dados, aqui eu tenho, um conjunto de dados, ó, diversos, esse pretinho, azul, verde, vermelho, representando cada um, um tipo de água, e aí você entende como, de repente, um tipo de aquífero, ou, né, é isso aí, você pode ver que, quer ver essa, essa amarelinha aqui, ó, só nessa Londrina aqui, ó, foi, pego várias águas aqui, né, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, no mínimo, quatorze águas, chamada de Londrina, que você tem, entendeu? Ah, tem outras águas também aqui, ó, e agora você vai avaliar, né, o comportamento de cada conjunto de dados desses aqui, e aí você vai ver, né, um exemplo, que essa água amarelinha, ela, a maioria dela aqui, ó, ela tá como água cálcica, né, tá aqui, ó, água cálcica em termos de cálteros, e em termos de ânions, ela tá predominantemente como bicarbonatada, então essa água londrina aqui, ó, ela deve, né, ser classificada aqui, você deve classificar ela como uma água bicarbonatada cálcica, olha ela aqui, ó, dentro do diamante aqui, ó, a água bicarbonatada, bicarbonatada cálcica, aí vem aquele, ou magnesiana, não, nesse caso não é magnesiana, é direto, você vai falar direto aqui, ó, água bicarbonatada cálcica, que é o conjunto, né, da maioria das amostras amarelinhas aqui, daqui, que foi plotada aqui, ó, mas a gente vê que tem uma boa quantidade dela também, como bicarbonatada sódica, né, alguma amostra ou outra aqui foi plotada como bicarbonatada sódica, e aí vocês estão vendo que isso aí é, como é uma questão de proporção, né, ele vai trabalhando ali dentro dessa, dessa questão, até transformar aquela água em tipicamente sódica ou cálcica, bicarbonatada ou cloretada, né, isso tudo em termos de proporção iônica, e daí que vem o nome que a gente falou lá em cima, que é, é uma análise pela predominância ou dominância iônica, né, dos íons aqui, principais, né, os cátios e ânios. É, um outro diagrama, comumente utilizado é o de Stiff, ou chamar também de diagrama polonar, ele vai estar trabalhando ali a concentração relativa dos íons principais, vai estar plotando ali, né, nesse formato desenho, ele vai fazer esse desenho sozinho lá, o programinha ele faz, de acordo com a quantidade, em mec por litro aqui agora, de cada concentração de sódio, de potássio, né, do cálcio, do magnésio, e ele vai desenhando esse, essa coluna aí, e você vai vendo ali que aquela água, ela é mais, é, carregada em cálcio e bicarbonato, em proporção ao cloreto, como é que é isso aqui, é o desenho, vai nos mostrando aqui, entendeu, quem é que deixou esse, essa coluna mais, digamos assim, ampla, né, digamos assim, nem raio aqui não, mas, a partir desse eixo zero aqui, quem teve o maior alcance aqui, né, a maior distância, em termos de proporção, vai ser aquele íon que está vindo, com maior importância, ou dominância também aqui, iônica na tua água, né, na amostra da tua água aqui, essa análise aqui, ela é individual, vocês estão vendo que ela é, por, por amostra, né, ela vai, ela vai analisar aqui, por amostra, o outro diagrama também, que a gente vai, de repente, aplicar, tudo isso no mesmo programinha, é o diagrama de Schoeller, que é um diagrama linear, bastante utilizado para, classificação hidroquímica, através da concentração relativa dos índios principais também, aqui ele vai colocar, em Mec por litro, um gráfico, né, nessa, ao longo dessa linha aqui, ó, vai aumentando a concentração, do, do parâmetro, que você tem aqui, no caso, o cálcio, tá aqui, ó, cálcio, o magnésio, aqui é a soma, na verdade, do sódio com potássio, cloreto, sulfato, a soma do bicarbonato e o carbonato, e aqui o nitrato, né, e aqui agora você vai ver tudo dentro do mesmo, do mesmo gráfico, quem tem a maior, relevância aqui, em termos iônico, né, aqui você vê que essa água, ó, aí tá, rapidinho, essa linha vermelha aqui, ó, é uma amostra, essa outra linha vermelha é outra amostra, cada linha dessa é uma amostra, aqui eu tenho, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito amostras de água, e eu tô avaliando aqui um conjunto de dados, não é uma individual não, tá, aqui eu tenho um conjunto de dados, aqui é um resultado específico que eu sei, desse gráfico aí, tirado de vários poços, mas de um mesmo aquífero, e de repente aqui a gente tá vendo o comportamento de quê? que realmente aqueles poços foram, representam realmente um aquífero só, porém uma amostra ali, tá nos mostrando que tem alguma mistura, possível mistura com uma outra água lá, entendeu? E de repente é um poço que tenha sido mal feito, ou então que, que a reca, a, tenha uma certa drenância com o aquífero de cima, né, isso aqui é um aquífero confinado, ele esperava, esperava-se dele que, em todos os poços ele caminhasse, dentro de um gráfico de Schwellers desse aqui, né, como se fosse o mesmo formato, o mesmo padrão, quando você vê que ele quebra o padrão, você vê que, opa, né, tá acontecendo alguma coisa aqui com relação, a recarga, a, a conexão desse aquífero com um possível aquífero em cima, ou abaixo e tal, é, um outro diagrama também, utilizado em, na hidroquímica, e aqui agora é com relação a, o sólido total dissolvido, né, aqui ó, sólidos totais dissolvidos, você, a partir de padrões do Conama, estabelece ali, valores, para, classificar água como doce, salobra ou salgada, o programinha que a gente vai utilizar aqui, ele gera esse, esse gráfico, né, de barras aqui, te dizendo, que você, no conjunto de dados que você tem, com 18 amostras, um exemplo, você teve 0 amostras, com água salgada, você teve 8 amostras, classificadas como água salobra, e 10 amostras, classificadas como água doce, então, a água, a, os poços ali realmente, está caminhando dentro de um aquífero, com água doce, a salobra, essa interpretação que a gente pode estar tirando aqui, não é, não é dominante aqui, a água doce, é maioria, porém, muito perto, aqui a gente tem informações, também, de poços com água salobra, aí você olha lá, que de repente é o que, a gente está caminhando com, com análises, onde, onde o que, as amostras tem, STD, só de frutagem dissolvida, perto de 500, e um pouco maior que 500, elas estão nesse campo aqui, por isso que, né, deu esse, esse, falou assim, muito, uma maioria como água doce, e uma outra boa parte também, como água salobra, essa é a interpretação que a gente pode estar tirando aqui, né, da análise de um conjunto de dados, esse aqui também é interessante para conjunto de dados, uma análise única, você não vai jogar nesse diagrama, né, individual, você vai olhar diretamente na tabela do Conamo, e dizer, que tipo de água é aquela, quando você tem uma amostra só, um outro diagrama também bastante utilizado, é, o de SAR, diagrama de SAR, é, é esse, eu não estou com, aqui é na base do, do mouse mesmo, tá, não é brinquedo não, mas vamos lá, o SAR, que, como é, razão de adsorção de sódio, da onde que vem esse diagrama de SAR, só que o SAR, ele é em inglês, a portuguesa não fica raiz, ele aqui, ele vai trabalhar, né, o sódio, cálcio e magnésio, a partir dessa equação, e vai me jogar dentro de um diagrama, aonde eu tenho, no eixo Y, essa, essa equação, né, é ela que, os resultados dessa equação aqui, plotados, versus quem? A condutividade elétrica, e a informação que eu tenho aqui, é se a água, ela está, habilitada ou apta, para a utilização aonde? Na irrigação, entendeu? Esse diagrama aqui, ele vai fazendo os conjuntos, de informações do tipo, ah, eu tenho, uma, duas, três, quatro, cinco, seis amostras, classificadas como C1, S1, o que é isso? Baixa o risco de salinidade, baixa o risco de sódio, é água boa para poder usar na irrigação, mas eu posso ter um, né, uma quantidade muito boa aqui, de amostras, olha só, com médio risco de salinidade, e baixo risco de sodicidade, e aí, essa água, presta ou não, para irrigação? E a que foi plotada aqui, e a que foi aqui? Você vai vendo que, ela vai aumentando o risco de sódio, de baixo e médio forte, é muito forte, e vai aumentando de baixo, médio alto, é muito alto de salinidade, de acordo com essa, essa trama aí, essa água, ela pode ser imprestável, para a utilização da irrigação, ou pode ser aplicada assim, na irrigação, dependente do solo, ah, o solo é um solo arenoso, então, eu posso estar usando, de repente, uma, uma, uma água vacificada com, com C2 ou C3, porque o que tiver aqui, ou então, até mesmo com C2 aqui, S2, porque, por ser arenosa, ela vai ter uma permeabilidade, não é, maior e tal, ah, mas já, se fosse um solo, é, tipicamente argiloso, já não dava, entendeu? E aí, onde é que eu vou ter essa informação? Informações até mesmo, de qualidade de água, para irrigação, você vai ver isso aí, em, em trabalhos científicos, em artigos, onde ele vai estar dizendo assim, que, essa combinação do SAR, em termos de C1, C2, pode se utilizar, em qual tipo de solo? Isso aí a gente acha, na bibliografia, quando está, trabalhando, né, com esses tipos de, de informação, mas, eu não trouxe aqui agora, mas eu posso até depois ver, aonde é que, que eu posso, trazer, isso em tabelinha, para vocês, né, esses arranjos, C1, S2, C2, S2, aonde que você pode estar, aplicando essa água, entendeu? Em termos de irrigação aqui, tá, essa avaliação é, em termos de, de irrigação, sempre. Então, esses são, os diagramas, mais usuais, né, que eu vou trazer aqui, para vocês, a gente já viu, quantos aqui, vamos lá, um, diagrama de SAR, o do STD, dois, o do Schweller, três, o do Stiff, quatro, e o do Piper, cinco. Então, são cinco diagramas, que vocês, né, que a gente tem aí, no mercado, comumente trabalhado, para pesquisa, da, não vou nem falar qualidade, para a gente não confundir aqui, mas da pesquisa, da hidroquímica, entendeu? Mas é qualidade também, entenda, é que eu quero separar aqui, uma coisa da outra, mas vamos lá, pode se falar em qualidade de água subterrânea, estudos a partir de diagramas hidroquímicos, a gente tem esses cinco aí, que aparecem muito, né, utilizados. então, para a gente, não deixar maior essa aula, como, como já está aqui, bora caminhar aqui agora, para a atividade que vocês vão fazer, beleza? Vocês vão ter, eu vou mostrar aqui agora, vou deixar esse, esse slide aqui aberto, de alguma forma aqui, eu vou apresentar para vocês aqui, um programa que trabalha esses, esses diagramas todos, que é o qualigráfico, como eu falei para vocês, o qualigráfico, está aqui, ele é um programa que trata da hidroquímica, né, ele é gratuito, e por ser gratuito, ele não é o mais robusto que tem, né, ou seja, podem esperar isso aí, mas ele trabalha, outros diagramas, entendeu? Mas eu vou destacar aqui com vocês, esses cinco que a gente viu, que é o STD, está aqui, aquilo é, aparece como TDS, o SSL, é o RAS, ou SAR, que é o para irrigação, está aqui, a classificação de água para irrigação, cadeira aqui, pelo diagrama da USSL, esse do ROLV nós não vamos ver, o Piper sim, é muito utilizado, o Piper, o STIF, radial, não vamos ver aqui, e o Schweller, né, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, os cinco gráficos que a gente viu lá, vocês vão trabalhar, eles aqui, eu vou fornecer para vocês, uma base de dados, que é uma planilha, em Excel, aonde foi alimentada, já no formato que seja lido ali, pelo paligrafe, aqui, o que é que vocês vão ter? Vocês vão ter, 47 amostras, ou 47 análises de água subterrânea, e os seus valores correspondentes em termos de cátios e ânions principais, e nós vamos aqui agora fazer o programa paligrafo e ler e começar a interpretação dessa qualidade da água aqui, desse aquífero ou desses aquíferos aqui, a gente vai começar a entender eles melhores aqui agora, isso é o que vocês vão ter, aqui eu estou só dando nota para vocês fazerem isso em casa aí, depois, fazer esse relatório aí dessa atividade, vocês vão gerar esses gráficos, organizar ele em sequência, entendeu? E escrever ali, o que cada um gráfico quer dizer, e aí vocês já podem até pesquisar, também fiquem à vontade de pesquisar, e ver, o que você pode ter como interpretação já ali, daquele tipo de água, mas a gente vai discutir isso aí, na próxima aula aqui, de sexta-feira que vem. Vocês vão abrir aqui, ele é bem intuitivo esse programinha, vocês vão abrir aqui, em abrir mesmo, bom, abrir, vão lá, no arquivo em Excel, pede para ele abrir, não pôde acessar, deixa eu ver o que está acontecendo aí. Pronto. Então, voltando aqui ao poligrafo, é o seguinte, aconteceu de que, aquela minha planilha, ele não, ele não leu, e é como eu te falei, esse programinha, ele é bem enjoado, muito enjoadinho às vezes, do nada, ele dá uns blogzinhos, e você fica ali, só tem que ficar com, ali, o que a gente estava apanhando, era o que? Era em abrir um arquivo, que ele lesse o arquivo, ele não estava fazendo aqui, de jeito nenhum, mas você pode também, alimentar o poligrafo, você inserindo, escrevendo aqui, o número da amostra, tal, o valor de cada parâmetro desse aí, se vocês não conseguirem, vamos lá, fica aqui o áudio já explicando, tá? Se vocês não conseguirem ler, esse arquivo, completamente, às 47 amostras, eu não vou fazer, que vocês entrem, com esses dados, manualmente, das 47, mas por favor, todos, digitem aqui, se for o caso, se não ler, a planilha, normalzinho, vocês digitem, manualmente, os dados da tabela, lá do Excel, manualmente, até 10 amostras, 10 só, vai ser rápido, é um tempinho, é um tempinho que você vai gastar, mas você vai salvar, o arquivo, na extensão, do programa aqui, que é você escrevendo, aqui, manualmente, você vai escrever, pá, 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 vai mandar salvar, e ele vai gerar um arquivo, vocês vão ver aqui, um arquivo com a extensão, que está até aqui, que eu coloquei agora, a extensão dele aqui, QG1, esse arquivo QG1, quando você abrir o qualigrafo, de novo, você vai pedir para ele ler, vai pedir para o qualigrafo ler aqui, arquivo, abrir, arquivo QG1, você vai lá, naquele que você, entrou manualmente, e salvou, você manda abrir o arquivo, ele abre a tabelinha aqui, bonitinha, ok, aí você agora, sai desse ambiente aqui, para voltar para onde? Para aquele onde tem todos os ícones, de trabalho, dos diagramas, aí aqui agora, você vai chamar um por um aqui, vamos lá, eu quero avaliar o diagrama de Piper, eu vou começar por Piper, clico aqui, e ele vai me dar essa, essa tela aqui, está aqui as duas, amostras que eu digitei manualmente, porque ele não leu minha tabela toda, mas eu quero que vocês digitem, as dez primeiras lá, para poder ver o que é que vai dar, e aqui, você clica em ver, todos os dados, aí quando você aperta lá, ele já pintou aqui, ele já plotou, aquelas minhas duas amostras, como águas, o que? Está aqui, cloretadas sódicas, posso até pintar melhor isso aqui, ficou meio esquisito, eu posso botar um vermelho, para chamar mais atenção, né, e, cadê, deixa eu ver, ressaltar, não, vermelho, sem número, ou com número aqui, eu posso colocar a tabelinha, ressaltar dados, ah, tem que limpar de novo, e agora, mostrar, só que selecionar as cores, era para ele ter colocado ali, aqui no vermelhinho para mim, calma aí, limpar dados, selecionar cores, vermelho, ah, tá, ele fez aqui agora, rapidinho, deixa eu ver aqui, limpar dados, você vai, selecionar cores, vou deixar em vermelho, e com número, para saber quem é quem, que está aqui dentro, né, esse número, às vezes, bagunça, mas quando é poucas amostras, vale a pena deixar o númerozinho lá, aí você clica aqui agora, na amostra, duas vezes, e ela pinta lá no gráfico, qual é a amostra 1, em vermelhinho, eu venho aqui, agora clico duas vezes na amostra 2, e ele me mostra lá o gráfico, venho aqui, salvo o gráfico, e fiz a minha figurinha do pipe, agora vou lá, saio aqui, e vou trabalhar, Schwerer, Schwerer, está aqui, clico duas vezes, ah, está, diagrama, ele já mostrou lá, né, salvar diagrama, você puxa lá para o Word, e vai escrever o que obteve aqui, em termos de Schwerer, agora aqui, o diagrama de SAR, aqui, para ver todos os dados, está lá, as duas amostras classificadas como alto risco de salinização, né, mais médio risco de sódio, salvo o gráfico, leva lá para o Word, e agora o outro que ficou faltando, é o STD, STD está aqui, você tem as duas amostras, sua como água salobra, dentro de cada ambiente desses, você tem que trabalhar estatisticamente, a situação entre as duas amostras, a porcentagem, né, tantos por cento, disso deu nessa classificação, tantos por cento, deu naquela outra, quer ver, ó, um exemplo é o do, o do SAR, aqui, ó, você tem como trabalhar essa questão aqui, cadê, ver todos os dados, e agora, de repente, ressaltar, não é aqui não, distribuição das classes, olha aqui, ó, você tem, a distribuição das classes, S0, S1, nenhum por cento, tá, na verdade, a gente deu aqui tudo, as duas amostras, ou seja, 100% do meu conjunto de dados, deu na classe, C3, S2, está aqui, C3, S2, as duas amostras, 100% do meu conjunto de dados, foi classificado ali, tem outras formas de você trabalhar, dentro desse programinha, quer ver, ó, o próprio Piper, cadê ele aqui, quando você coloca todos os dados aqui agora, aí você tem aqui, distribuição das classes, né, salvar em tabelas, salvar tabelas, distribuições dos íons, e como você mostrar, é, aqui é isso aqui mesmo, né, a tabelinha mostrando ali, a porcentagem do tipo de água que tu tem, como aqui, foi 100% de águas coletadas sódicas, aí ele está aparecendo aqui, ó, como sódica, aqui, ó, sódicas coletadas, e faltou o Stiff, né, o Stiff está aqui, ó, comparar dados, comparar gráficos, olha aí, ó, aqui é a amostra individual, e aí se você mostrar um em cima da outra, não vale a pena, você então, limpa os dados, faz um, anota isso aí, entendeu, aqui as porcentagens em termos de íons, que cada amostra, que essa amostra tem, ó, isso aqui é legal também, apaga, é, leva lá para o, o, o Word, agora vem aqui, também, leva esse, esse gráfico para lá, e aí vocês estão construindo aqui, pessoal, os diagramas que são muito utilizados em trabalho de pesquisa aí, de, de dados hidroquímicos, tá, isso aqui tem sido trabalho de TCC, trabalho de PIBIC, é, é, até mesmo a dissertação, parte dentro da dissertação, até mesmo o doutorado, por que não, eu utilizei no meu doutorado, análises químicas, que eu tive que gerar esses gráficos, tudo lá, é claro, em parte, né, da minha tese, que falava de água subterránea, só que lá, eu, e aí,